Fazendo bem feito mesmo, né? Eu me lembro que o Monsenhor dizia que nós nos santificamos pelo nosso trabalho. Então, que cada colaborador, cada missionário, cada pessoa possa fazer o seu melhor, entregar o seu melhor com amor e fidelidade àquilo que está fazendo. Isso mesmo, Reinaldo. Assista em instantes, às oito horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Eu desejo a você uma ótima noite. Paz para você e sua família. E nós encerramos a edição de hoje com uma homenagem a São José Operário, que é modelo a ser seguido por tantos pais que hoje se propõem a ser homens novos para o mundo novo. Uma ótima noite e até amanhã. Tentar a ser tão puro, ser forte e generoso, cuidar dos amados de Deus sem pensar, ser poderoso. Tentar a ser José, o homem escolhido, o pai do meu Senhor e amado por Maria. Tentar a ser como você, quando vou ser como você, humilde, puro, cheio de luz. José, o pai do meu Senhor e amado por Maria. A vitória de Jesus. A vitória do meu Senhor e amado por Maria. Música A vitória do seu coração e amado por Maria. Tentar a ser toda aquelaекстoria veja. Amado por Maria. Legenda Adriana Zanotto